O que você vai, Karina? Fazer o que, né, Guilherme? Orar. Brincar, né, bagunçar, né? Eu dou moeda pra ela dar e ela dá direitinho. Dá? Na aula da oferta. Você dá moeda na aula da oferta, Karina? Eu dou moeda dela, né, comprei coisinha. Ah, muito bem. E quanto que eu vou te dar? As moedinhas pretinhas ou as moedinhas de um euro? Um euro, as dois euro. Tira-se hoje que vai dar. Tira a moeda pra ela. Dá? E aí, Karina? Leva seu cofre também. Vai, vai. Ela vai dar na igreja, né, no cofre. Não, sim, mas é pra levar o cofre. Vai ter mais umas extras, né? Não, não, Karina? Karina, não puxa isso, Karina. Ela puxa, eu saio aqui pra baixo. Aqui, pra mostrar a biga. Vamos. Vamos. Vai, tchau. Boa igreja pra vocês. Tchau. Tchau, Natália. Tchau, Natália. Tchau, galera. Tchau, Natália. Tchau, Xande. Tchau, Carlos. Fala, galera. Beleza? Pura, galera. Negócio é o seguinte. A gente tá começando mais um vídeo. Eu nem sei que vídeo vai ser. Eu sei que a Karina tá indo pra igreja com a minha mãe. E... E pronto. E nós vamos caminhar, moleque. Já disse que sim. Sim, né? Caminhar. Você já tá pronta? Vai ter essa roupa mesmo. Natália ganhou a bermuda da senhora lá da fábrica. A senhora engordou muito. A bermuda não tava servindo nela. E ela deu a bermuda pra Natália. Bora, caminhar! Eita, cheguei. Eu não encostei o carro ali. Não encostei? Não sei. Ainda bem que eu tô no... Eita, tem um carrinho, velho. Ai, eu sou. Encostou. Mas o Peugeot também é bem baixinho também. Galera! Ah, moleque! Hoje eu trouxe a Natália aqui pra caminhar de madrugada. Fui nove e meia da madrugada. É madrugada. Vamos lá fora lá. Olha, eu pensei o seguinte. Você trouxe água, meu bebê? Sentiu sente? Nós vem preparado mesmo pra caminhar, né? Até de chinelão e tudo. Mas nós vamos caminhar na areia. Nós viemos aqui na Praia da Aguda, né? Vamos descer. Vamos lá fora que você vai ver o bagulho lá como é que é. Como não vai lá fora, moleque? Olha lá, tem as senhoras caminhando tudo ali. Essa mulher é preguiçosa, galera. Mostrava assim. E a maré tá baixa, ó. Só se liga. A maré tá baixinha, tá muito boa. Olha isso aqui. Olha lá, pula umas pedras. Tá baixinho. O plano é o seguinte. Desce essa escada aqui, hein? Desce pela areia, vai aqui, atravessa a Praia do Magoito, sobe, desce, sobe aqui por cima aqui, atravessa a vara aqui. Tá doido! Bora, mãe. Tô tentando? Deixa eu ver se for bom. Vamos nessa. Vamos nessa? Vamos nessa, você vai lá. Então, põe aí, Catrinha. Vamos começar, né, caminhão. E aí, moleque? Não tem que ir embora. Eu tenho um bolo aqui também. Vamos lá, galera. Nossa, mano, ó. Sente uma aresinha, moleque. Vai abrir, abrir, ó. Tá sentindo? Isso que é bom, filho. Isso é ar livre, é liberdade. A gente fica preso e tocado naquele buraco daquele apartamento. Isso aqui é liberdade. Isso da liberta? Nossa, olha aqui. Desbrancou. O que é? Desbrancou, né? Vou escrever aqui, meu amor. Pronto. Marquei ali. Marquei o C e o N. Carlos e Natália. Passou por aqui. Mas é vida louca mesmo, hein? É grafiteiro nato, filho. Esse bagulho é tudo areia, né, filho? Olha isso aí, sim. Isso não é pedra, não, galera. Isso é areia. Isso é areia. Aqui em Portugal, eles fazem as praias com areia. Eles não usam pedra, não. Tem uma ponte aí, filho. Como não vai me socorrer? Vai sair lá pra baixo e eu vou te ajudar. Me ajudar, né? Eu vou te ajudar, né? Você vai falar assim, ops, pois. Hoje tá bom pra pegar mexilhão, né, meu amor? Olha lá, galera. Tá vazinho, ó. Vou pegar e vamos pra cá. Olha ele aí. No meio daquelas pedras ali tem muito mexilhão ali. Pegar e vamos pra cá. Pegar e pegar não. Nós vamos caminhar essa areia todinha, atravessar essa praia, filho. De um lado no outro. Entendeu? Os pezinhos. Tomar cuidado aí na frente aí, que aí escorrega. Aí é uma fonte de água mineral. Olha, 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 olha. Água mineral. Mineral. Natália, cuida, devagar, devagar, devagar. Eu vou até filmar, galera, porque se cai, filho. Nossa senhora, já tem o título do vídeo. Natália capotou, rolou. Sobreviveu. Sim, deixa eu mostrar que ela tá com bebê, ela tá em crueldade. Da hora aqui, né? Natália, cuidado, segura, Natália. Vamos tomar cuidado, que ela quase caiu ali já, galera. Eu não tava filmando na hora. Como é que entrou? Arrancou, filho? Fim, aqui tem muita água, né? Tem, isso é água mineral. Isso é pra calar a minha boca. Porque uma vez eu disse que aqui em Portugal eu nunca tinha visto água mineral. Tá aí, ó, água mineral. E você pode ver que essa grila aqui, ó, tá rachando. Isso aqui vai cair em qualquer momento. Sai, vai, vaza, 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 vaza. É sério, filho? Eu acho que também já, já, já não era pra voltar, né, meu amor? Já chega de aventura. Já? Não, tô brincando, não acho. Cuidado, moleque, cuidado, galera. Eu vou filmar aqui tudo, galera. Qualquer piscada é um flash. É que tá muito enganado. E galera, nós estamos de chinelo, assim, ai, Carlos, caminhar tem que ser de dentro. Não, galera, porque não vamos andar caminhar na areia, só. Ai, que legal, legal, velho, que sol. Ai, podia estar em casa agora, comendo, vendo televisão. Que bobeira. O que é bom? O que é isso que é bom? Eu já trouxe a Natália pra aventura, galera. Olha o tanto que nós subimos, galera, só se liga. Olha lá, subimos essa escada aqui e fomos até lá em cima, assim. Nós viemos lá, né? Nossa, a mulher tá aventureira. A gente tá até correndo, ó. Ah, tá indo pro sol, galera. Nossa, essa água hoje tá apetitosa, hein? Apetitosa e gelada, deve. Então, tá boa? Cuidado, Natália. Deixa a bolsa aqui, porque minha carteira tá aí. Se acontecer alguma coisa... Nossa, tá boa, né? Tá frio, não. Tá louco. Tá ruim. Tá frio. Agora o objetivo, galera, é bem simples, ó. Atravessar essa praia toda. Da hora, né? Pedrinhas, né? Essa pedra aqui, nunca vi. O quê? Não, ela tem, só que ela fica mais funda. Acho que a areia encheu com só as pontinhas, assim. Ah, é legal. Traz, sabia? Traz, volta de novo. Bem da hora, né? Parece um lugar, né? O quê? Sei esse lugar, parece todo. É, aqui tem muita, parece redondinho. Às vezes rola, sabia? Lá do barranco. Bem da hora. É bom apanhar umas pedras aí pro jardim, né? Você que pode? É? Você que pode? Pode, pode, pode. Ah, isso pode falar que não pode, né? É depredação da natureza, do meio ambiente. É um lugar mais cultural. É tanto não pode. Eu já percebi que já era. Olha que pedra bonita aqui. O quê, meu irmão? Pedra? O que que tem aqui? Não, isso aqui tava colado com o conchinho aqui. Tá vendo? É que tem um mexilhão grande. Ok, filho. Socorro! Socorro! Que legal! Da hora aqui. Olha que da hora, galera. Cuidado, né, galera? Tá liso. Liso, né? Da hora, galera. É tão gostoso, velho. Parece um relvado, né? Grama aqui no meio, né? É músculos, algas. É porque aqui tá sempre debaixo d'água, né? Só agora, esse momento que a maré hoje tá baixinha. Pode, pode. Nossa, liso, galera. Foi isso aqui. Nossa. E sabe o que é perigoso? Você escorregar e ainda cortar o pé, tá? Porque pode ter alguma conchinha pra cima. Mas por acaso aqui não tem, não. Eu acho que onde tem essas algas, não tem conchinha. Olha que liso. Vem, meu irmão. E lá pra lá tudo verdinho, né? Pô. Que louco. Vai lá. O quê? Vamos lá. Vamos. Vamos atravessar essa praia, velho. Aqui também tem muita, né? Por acaso eu falei que não usa tênis na praia, né? Todo mundo de tênis ali. Calaram a minha boca de novo, velho. Na moral mesmo. Né? Sempre calam a minha boca. Cala, sai que da hora aqui, velho. Mas você sabe que isso é a época do ano. Não é sempre que tá verde assim, não. Eu já vim aqui outras vezes, não tá verdinho assim, não, sabia? Não. Olha que louco. Pode passar a vaca, né? É, exatamente. Dá pra uma vaca passar aqui. Caraca, mano. Olha que louco. Na moral mesmo. Olha aqui. Eu nunca vi isso na praia, não. Essa pedra ficou da hora aqui, não ficou? Olha aqui, galera. Parece até um balcão, né? Pode ser aí, mamão. Nossa, mano. Mano, olha pra cima. Olha que louco. Tá. Olha pra lá essa visão, galera. Pode dar uma árvore pra comer? O quê? O quê? Vou abrir mais aqui o campo pra vocês verem. Olha isso aqui. Da hora. Vou pegar a vaca. Não, não. Isso é muito pequenininho, Natália. Olha o que eu falei. Aqui tá liso, mas tem os mexilhão aqui embaixo. Isso é muito liso. Cuidado com você descer aí. Tá liso aqui? Nossa, olha que louco. Ela podia descer mesmo, né? Ela desce ali. Olha aqui as pedrinhas lá. Nossa, aqui é muito liso, velho. Natália, por aí não, hein? Desce por lá, não? Já que é muita aventura pra nós. Vamos por ali que eu acho que é mais suave. Aqui, ó. Olha a pedrinha. Tô, uma pedrinha quadradinha. Olha a lapa. Cadê a lapa? Olha o linho das lapa aqui, galera. O que é isso aqui no meio delas? É bosta? Isso é lá. Olha aí, tem umas coisinhas brancas aqui. Olha aí, muitas. Vamos descer aqui, mulher? Será que aqui dá? Mas dá mais difícil de acontecer. É, mas dá, mas vamos descer. Não, pera aí, eu vou primeiro. Pula. Segura o telefone aí. Se você cair, não quebra aí. E aí, boldão. Vem, segure em mim. Cuidado. Põe esse piso aqui no chão. Caraca, nós é muito aventureiros, né? Vem que pedra top. Dá pra afiar a faca essa pedra, sabia? É? É. Tá doido? Nós vamos pagar só um quilo dessa pedra aí. Galera, mas vocês riam e tudo, filho, mas tá mesmo liso aqui. Tá vendo? Vamos lá, você mesmo top aqui. Aqui sempre que tá cheio d'água, né? Hoje que damos sorte de achar assim. O quê? Tem o senhor ali, o senhor tá... O senhor ali tá pegando alguma coisa no meio daquelas pedra. Vamos lá, gente. Você tá pegando ali. Exato. Eu acho que é... Porque agora, com baixo, eu costumo achar polvo também, no meio dessas gretas, que o seu irmão falou, eu lembro. É. E também põe um michiliões, né? O senhor ali tá procurando. O senhor ali tá procurando ali. O dentadura que caiu. O que é isso aqui? É lá, pão. Isso é lá, papiluda, né? Ah, essas coisinhas, põe isso. Galera, o que é isso aqui, mano? Se tiver alguém aí que entende de mar, comenta aqui embaixo, tá bem? Olha aqui. Olha tanto, Natália. Curusca, né? É verme do mar isso aqui? Olha isso aqui, galera. Que isso, velho? Natália, é um bicho mesmo isso, Natália. Olha aqui. Isso é um verme. Olha o que não tem. Olha aqui. Será isso não é raiz, não, Natália? Eu acho que é a raiz, pão. As raiz das plantas, né? Ele viajou agora, hein? Você viu? Tá pegando iscas. É isca pra pescar? É. Será que esses bichinhos querem as isca pra pescar? Será? Ele tá pegando umas iscas ali no meio do mar. Estranho. Mas é pra pescar. Tem muita gente pescando aí. Normalmente, galera, é bem complicado atravessar isso aqui, né, Natália? Porque normalmente a água vai ter que, assim, ó... Já o vez de nós atravessar aqui, ó, a água tá ali, ó. Isso aqui tá tudo tampado. Tudo, tudo, tudo. E imagina o perigo que é se cair nessas águas aqui, ó. A raonda sai te arrastando essas pedras tudo, né? Você vai ficar de lá igual uma cenoura ralada do outro lado. Sabe aqui, é ditado de água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Vocês podem ver, mano, que faz vários canais pra água passar, né, velho? Na pedra, olha o seguinte. Você é louco. O bagulho é mesmo sinistro, né? O que aconteceu, Natália? O que aconteceu? O que aconteceu? O que? Tireu cócegas? Cuidado, pá. Dá um frito, vocês, viu? E agora, e depois nós vamos vir por cima, tá, Natália? Pelo mato. O que? Pelo mato. É, mãe. É nível dificuldade, é uma boa caminhada, não? Vai, vai. Olha lá. Olha lá, onde tem as pessoas lá. Olha lá. Então põe a lapas. Lapas e mexilhões pra comerem. Né? Não é? Engraçado, né? Ficou um pouco de areia aqui, né? As pedras, né? O mar vai trazendo. Galera, só pra vocês verem a distância, ó. Tá um laço, as pessoas. O sul tem pedra, ó. Onde tem pessoas andando. Mano, normalmente a água vem aqui, ó. Pra atravessar, tem que ser aqui em cima, aqui, ó. E já teve dias de não conseguir atravessar aqui, sabia? Pra ligar uma praia na outra. E aqui liga duas praias. Liga a praia do Magoita ali. Com a praia da Aguda, onde nós descamos. Então deixamos o carro. Aonde que faz? E? Praia dos Pelados? É lá depois da Praia da Aguda. Não é Pelado, só que lá fica alguém. Ah, né? É. Não é Praia dos Pelados mesmo. As pessoas não tem autorização. Só como é uma praia bem afastada, as pessoas botam os bichos pra fora. Tomam um ar. Entendeu? Pronto, galera. Terminamos de passar os rochedos. Agora vamos entrar já na Praia do Magoita, né não, mulher? A Praia do Magoita é meio pequenininha. Tem muita pedra essa Praia do Magoita, né? Mas é boa, velho. Eu gosto dela. Mas muita pedra. Mas é boa. Mas tem muita pedra, né, meu amor? Mas é boa. Mano, formando os laguinhos ali no meio, assim, mano. Falei com a Natália, era bom trazer a Karina, ó. Tipo umas piscininhas assim, né? Quando eu não vim com a camarete vai baixinho, eu vim com a Karina. Só que hoje a Karina foi pra igreja. Pelo menos alguém responsável em casa que vai pra igreja. Não é não? Olha que da hora aqui, galera. Aqui que eu vou apanhar a bichinha. Nossa, tá vindo, Natália. Oh! Tá boa, tá? Por acaso tá boa a água. É de manhã, sabia? Quando o sol aquece, a sensação é que ela tá mais fria. Quando o sol tá mais meio-dia, assim, galera, a sensação... Aqui, Natália, eu percebo. Aqui, galera. Isso aqui, filho, é uma fortuna aqui em Portugal. Só que eles tão pequenininhos. Tão pequenininhos. Percebo. Vem aí. Também, gente. Tem muito aqui, velho. Olha esse grandão aqui, assim. Olha aqui. Esse aqui que é bom pra comer, ó. Sai, água. Sai, água. Nossa, Natália. Olha aqui, velho. Olha aqui, galera. Só que isso pra pegar tem que ser com uma espátula. Isso é hardcore, moleque. Oxi. Isso é hardcore, mas tá vindo uma onda. Nossa. Dá pra atravessar ali. Vamos atravessar? Então vai por lá que eu topo você por lá. Oi. Meu Deus do céu. Vai, eu vou topar você por lá, tá vendo? Vamos lá, galera. Esperar a maré voltando, eu vou passar rasgando. Mas é vida louca, tio. Nossa senhora. Olha que loucura. Agora, galera. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ai, ai, ai. Nossa, aqui tá fundo. O que é o meu berrinho? Tá fundo, velho. O Renato, ele vai rir de mim, velho. De boa. Nem molhei. Nem molhei. Nem molhei. A água tá mesmo boa, velho. Não tá, né, Dória? É difícil ver água assim, mano. Tá gostoso. Eu molhei tudo. Desliga. Mas tá mesmo boa. Olha aqui, tão lisinho, né, Nadal? A areia aqui, lisinho. É difícil ver aqui assim, aqui. Mas tá mesmo hoje. Top. Dá um mergulho, mulher. Não vai nada. Não vai nada. Depois eu vou andar lá em cima, eu vou ficar toda assando com sal, sabia? Ó, uma água azul aqui, funda. Cuidado que é fundo, tá? Que fina. Que? Com uma piscina da hora. Não, não. Isso não. E tipo que tá azulzinho, a água, né? Pronto, galera, já estamos aqui na Praita do Mago. E tá cheio, né, Nadal, já nesse horário. Só 10, 10, 10, 10, 10. Não, tá cheio de pessoas, que eu falo. Mas a água tá boa, hein, só. Tá apetitoso, não tá? Tá apetitoso, bem. É, tá mesmo da hora, velho. Muita gente na água. Fiquei lá, mulher? Olha lá. Não vem o mergulho, né? Olha o presidente de Portugal ali. Parece, não parece? Lembra? Ele com aquele calçãozinho azul. Uma vez nós vimos o presidente de Portugal, galera, na praia. Vamos cascar isso. Ele tava mesmo assim, com a bumbudinha azul assim, ele até apareceu com esse. Só é mais magrinho, né? Lembra, né? Ele passou atrás da Natália. Tem um vídeo aí no canal, aí. Acho que tem, não tem? Não tem? Não sei. Se eu achar essa cena, eu vou colocar pra vocês aí agora. Vai, Karina. Olha. Vem no pai, vem. Vem no pai, vem. Vai, 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 vai. Vai, Karina. Olha. Vem no pai, vem. Vem no pai, vem. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Olha, Karina. Agora que a caminhada vai começar a ficar sinistra, Natália. Vamos aqui na saída da praia. Agora você vai ver o morrão que tem ali pra subir, filho. Sinistro. Não é grande, não? Você tá cansado? Mas a sapagada... Não, aqui tem um morrão pra subir só, né? Mas depois que sobe é de boa, sabe? Sim. Depois que sobe é de boa. Saímos da praia, pegamos a estrada de chão, de terra batida. E vamos que vamos. Olha, Natália. Aquilo ali era uma casa, sabia isso? O quê? Isso era uma casa. Uma casa? Aquilo ali é a parede de trás dela. Ela vinha até aqui perto da gente, se calhar. Só que com o tempo o barranco desmoronou e caiu. Eu já subi ali, ó. Aquilo ali é um forno. Só pra você ter ideia. Alguns anos atrás, sabia? Era. Tem um lugar que trata a água. Uma goita, eu acho. Tá vendo? E 10 carros aqui, né, velho? Faz tratamento de água aí. Isso aí, cara. Mas eles passam, não? Cheio de prancha. Ai, eu já sei o que que é isso. E é da Espanha aquele carro lá da frente, você viu? Aquela carrinha é da Espanha, você viu? A placa é da Espanha. É que as placas aqui da Europa tem a letra, galera. Eu não tenho a gente entrar. Aqui? Ali na praia. Tem ali uma vilazinha que dá pra entrar. Entendeu? É. É. É, é estrada muito ruim. Feijão, eu meteria aqui de volta. Olha lá. Como é que é o tratamento da água? Da hora, né? Depois dessa água, só um bloco desce, né? Não, depois essa água vai pra cidade. E outra desce suja. Não, não desce não. E vai pra praia. Passa o rio, eles pegam um pouco da água do rio, colhem a água do rio pra poder limpar. Eles não mandam impureza pra praia, não. Não pode, tá vendo? Não pode não, filho. O banhista aí tudo lá, eles levam uma multa, filho. Nossa Senhora. Ainda mais é esmazo. Eu não acredito que eles façam isso, né? Eu não acredito, mas também não põe minha mão no fogo, sabe? Então, meu amor, a subida tá boa? Tá boa. A visão já dá praia, galera. Vocês vão ver lá de cima, lá de cima tem a visão bonita. Faltando. Já descendo. Já tá bem lá em cima ainda. Se liga. E tem uma cancela ali, né? Aí em cima. Tá a hora, né? Vem ver a visão, galera. Mas quando vem na praia, eles sempre deixam lá o carro estacionado lá e descem por ali. Fica ali, né? Vocês já viram pelo outro ângulo. Né? Dá uma ideia. Dá uma ideia. Ideia de um trollador. Se não é se fechar essa cancela aqui e travar ela aqui sem passar os três cadeados bem grossos e misto mesmo. Pra depois ver como é que os carros saem lá de baixo. Meu Deus do céu. As ideias desse moleque doido. Mas eu vou fazer não, tá, galera? Mas só passou pela minha ideia, né? Mas imagina a cena. Depois eles atrás tudo pra subir. Tudo travado. Eu ia ter que chamar um bombeiro pra limpar esse bagulho. Pra tirar pra eles, né? Cortar. Mas tem que ser mesmo cadeado de inox. Pra serrinha não cortar, sabe? Aqui dá pra descer até na praia. Só ali tem uma subida bem simples. Tá vendo aqui? Tem um trilho aqui, ó. Desce perto do café ali. Perto do cafezinho. Mas é uma rampa bem simples, sabe? O bote mais ainda tem muito caminho, né? Meu amor. Ó. Certo nós temos que ir aqui. Mas lá em cima tem uma casa subterrânea. Aquela casa subterrânea que eu fui. Só que nós vamos ter que ir e depois vamos ter que voltar. Se for nele. Ah, tá. Então é melhor nós ir aqui, né? Vamos embora. E lá em cima tem um farolzinho. Entendeu? Bem top, né? Mas por aqui tem uma outra casa abandonada. Nessa casa abandonada eu vou te levar. Quer ver ela? Vai me levar? Vou levar você pra ver a casa abandonada. Vou levar a Natália pra ver a casa abandonada, galera. Você é louco, hein? Galera, só que eu vou levar a Natália na casa abandonada. Só que é o seguinte. Vai ser no próximo vídeo. Porque, mano, esse vídeo já tá bem grande. Já tem 25 minutos. Mais de 25 minutos. E então fica pro próximo vídeo. Fechou? Não sei se sai hoje. Não sei se sai amanhã. Mas vai sair. Tá bem? É uma casinha abandonada aqui no meio. A Natália vai gostar dela. E vocês também. E eu já fui nela nos meus outros vídeos. Então quem é atento no canal vai saber qual casa é essa. Tá bem? Então é isso aí, ó. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Mulher, manda tchau aí pra galera, hein? Tchau, galera. Tchauzinho, galera. Não perca o próximo vídeo, hein? Tchau.